Isso aí galera, daqui a pouco eu vou estar em campo o time do Flamengo, tirando foto aqui com a galera Vou mostrar a galera aqui, ó O cara vem em pé mesmo, a gente segura aqui Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Já foi o Flamengo e a Zanzinho A bandeira súbita está tendo sentimento no ataque dos Flamengo do Flamengo É eleito! É eleito! É eleito! É eleito! É eleito! É eleito! A CIDADE NO BRASIL 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 ALIÁS É O VALVER A CIDADE NO BRASIL 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 FIM DE JOHO NO ESTÁDIO TURKE DE CAXIAS ESTRANAS DO FUTEBAL BRASILIERO PERDEU DE 2 A 0 PARA OS ETERNOS ÍBOLOS DO FLAMENGO A ÚNICA CHANCE A REÁ FUE COM EDMUNDO NÉ? O ANALINO COMENCIOU AQUELA BOLA NO TRAVE FOI O EDMUNDO GALERA DO CAXIAS BREVE PRESIDENTE BRUBO BRUBO Eu quero abrida para a gente Obrigado pela presença A população é a agência Cadê o... Não, foi um bueno Cadê ele? Pedro Vai ter uma mão que dá um bueno? Ah, beleza Valeu, boa reflexão Obrigado Ah, meu Deus a gente está na Valentiu questes filhos postados estarão na quád inception do Jν電io Jornal João Castelo no Jogo de Revisentes em Provo Tratamento de Saúde do Professor Charlles. E nós, por lá, marcando a presença, adquira a camisa. Você pode comprar na sede da Liga Caxiência aqui no estádio e também lá no ginásio João Castelo. A banheira, pode adquirir a camisa. A entrada vai ser a compra da camisa. E vamos lá, marcar a presença amanhã do ginásio João Castelo. Com estas mesmas estrelas, eternos ídolos do Flamengo. E grandes outros jogadores do futebol brasileiro, dos clubes da seleção. Para o campeão. Cuidado, meu amigo. O público aqui merece a gente, muito obrigado. Em nome de toda a organização, em nome da Justus, fundação Justus. É muito de contor com a presença, contor também com a parceria, com o apoio da Liga Municipal de Guardadores. Muito obrigado a todos pela presença, pelos alimentos do Alves que servem. Alô Gustavo, alô Gustavo, filho do que funga, com a gentileza de comparecer aqui para a porta de entrada que está olhando. Alô Gustavo, filho do que funga, comparecer aqui para a porta de entrada que dá acesso ao campo. A manhã teremos mais, meus amigos, lá no ginásio João Castelo, na quarta do ginásio João Castelo, estes mesmos grandes do futebol brasileiro, e até dos ídolos do Flamengo e de outros clubes estarão morrer em mais uma partida memorável. É muito mais um jogo memorável. Obrigado, moço! Oi! Tadotלק. Muito obrigado! Obrigado! Márcio Santos 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 Márcio Santos